A pergunta que não quer se calar, qual é a quarta parte de meia parte? Como fazer essa questão? Então nós temos aqui, nós queremos saber a quarta parte, quando você quer saber a quarta parte de uma coisa que já é meio, basta você multiplicar um quarto por meio. Um vezes um é o que? É um. E quatro vezes dois é oito. Portanto, a quarta parte de uma coisa que já é metade é um oitavo, ficando aí a letra A. Deixa aquele like todo especial, diga aí a cidade que você está nos assistindo. Fica com Deus. Jesus, ele está vivo.